Fala galera, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo, terça-feira, 26 de janeiro. Nesse vídeo quero conversar com vocês sobre uma ação que provavelmente vai dar uma bela desabada hoje, que é da Eletrobras. A empresa comunicou no último domingo, em fato relevante, a renúncia do seu presidente e também membro do Conselho de Administração, o senhor Wilson Ferreira Jr. E por causa desta notícia, as ADRs da Eletrobras que são negociadas na Bolsa de Nova Iorque encerraram o pregão de ontem com desvalorização de 11,7%. As ações da empresa já vinham caindo forte após a declaração do senador Rodrigo Pacheco, que é um dos candidatos a disputar a presidência do Senado e também um dos nomes favoritos para ganhar essa disputa, que disse que, neste momento, a privatização da Eletrobras não é uma das suas prioridades. Essa declaração veio como um balde de água fria para os investidores e o que levou também o presidente da empresa a perceber que o processo de privatização havia perdido a tração necessária para ele poder seguir adiante, o que o motivou a fazer esse pedido de renúncia do cargo. O Wilson Ferreira vai permanecer até o próximo dia 5 de março para fazer o processo de transição para o novo nome que será indicado para o cargo. Os analistas avaliam agora os riscos da equipe de gestores que é liderada pelo presidente deixar a empresa. Eles chegaram na Eletrobras em 2016 com a missão de resgatar a companhia de um momento extremamente delicado e prepará-la para esse processo de privatização. Segundo a equipe do Credit Suisse, a saída do presidente vai causar um impacto bastante negativo para as ações no curto prazo e levanta também preocupações sobre a capacidade da empresa de manter os atuais níveis de geração de caixa. A Eletrobras agradeceu a Wilson Ferreira Júnior por sua reconhecida liderança na reestruturação organizacional e financeira e que também, sob sua gestão, a empresa atingiu lucros históricos e reduziu sua alavancagem a patamares compatíveis com a sua geração de caixa. Além de colocar em operação obras que estavam atrasadas. Pessoal, espero que vocês gostem das informações do vídeo. Lembrando que o conteúdo não é recomendação de compra ou de venda das ações. E eu vou deixar um abraço para os nossos amigos o Manuel Leite, o Wilson Belarmino, o José Carlos Ferreira, que pediu um abraço para o seu sobrinho Danilo e para o seu irmão Valdinei, que são lá de São Luís, no Maranhão, o Ronaldo Adriano, nosso amigo de Minas Gerais, e também para o João Castro Nogueira. Muito obrigado por assistirem até aqui. Uma excelente terça-feira para todos vocês e bons investimentos, galera!